TV nas ruas Está no ar Mais um programa TV nas ruas TV nas ruas TV nas ruas Rap DJ Break Grafite Conhecimento e sabedoria Está no ar TV nas ruas Transformando e evoluindo TV nas ruas Hoje o programa é especial Hoje o programa está demais Com uma pessoa que corre Faz a corrida pelo movimento no Brasil E também em São Paulo Hoje com Nino Brau Na casa de hip hop de São Bernardo do Campo Satisfação total meu mano A satisfação é minha Obrigado pela presença aí TV nas ruas É isso Nego Chico É importante receber vocês aqui Essa visita aí Nesse evento hoje Aqui na casa de hip hop de São Bernardo do Campo Que é o encerramento do projeto União Hip Hop Com a nossa grande irmã Cheryl Line Da hora Vamos começar a falar de várias coisas Mas vamos falar primeiro Como começou a sua trajetória Nino Brau Oh prefeito Bom Eu comecei com 15 anos Em uma sedinha Um bairro Jardim Caluco Aqui em São Bernardo Ouvindo o som de James Brau Não dá nem pra ter palavras assim Porque a gente fica muito emocionado Comecei com 15 anos Através do som de James Brau E começando a colecionar tudo Que é referente a ele E a Black News Music em geral Cultura Negra Tudo na questão do conhecimento Sabedoria Na questão do protesto do consciente Então Em 1977 foi o meu início O que você fazia na época Nessa época aí Você não tinha nada a ver Com a musicalidade Fala também lá De onde você veio também Eu sou pernambucano Vim de Recife pra cá Mas eu nasci em Canhotinho No município de Garanhuns Vim pra cá em 74 E a minha ligação com a música Foi através desse baile aí E aí eu Era dançarino Depois virei DJ Por uma questão de Superação até Porque alguns DJs Não tocavam aquilo Então a gente queria às vezes Falei eu vou virar DJ também Pra tocar algo que é de melhor Então foi assim que eu comecei Como dançarino Sou funk music Original E DJ nostalgia Como diziam Transa Negra E a sua pesquisa Do James Brown Como você falou Começou a pesquisa como? Você foi pesquisando o que primeiro? Primeiro através da música Comprando vinil Depois comecei a colecionar Recortes de jornais De revistas Porque na época não tinha internet Não tinha Tudo que você fosse imaginoso Não tinha naquela época E eu comecei a colecionar tudo isso E graças à internet Que a gente tem que citar Que eu consegui fotos Assim raríssimas Fotos antigas E muitos contatos Que eu fiz na época Lá fora Recebia Fitas de vídeo Com documentário Sobre o funk Original E coisas que aconteciam No Teatro Apolo Então foi colecionando Discos de vinil E flyers de baile Que eu montei um acervo Um acervo pessoal E diz uma coisa pra mim Nessa época aí A época era uma época Muito difícil Uma época até de ditadura Repressão Repressão E como que era A sua visão Sobre tudo isso Nilo Nessa época Nossa Era muito difícil pra gente Além de não ter O que a gente Que se tem hoje Tinha a repressão Da ditadura E você até Não ler Certas coisas Que era proibido Até os caras Não A censura Cortava algumas coisas Que seria interessante Pra gente estar se informando Então a questão Da informação Do conhecimento Era muito escasso Pra gente Não se podia isso Não se podia aquilo E era tudo Muito difícil Mas A gente conseguia Se informar Com um pouco Com os bares Que aconteciam Pois é Nessa época Aí tinha uma reunião Ali no centro Da cidade Que era no viaduto Do chá Você acompanhou muito Essa parada Do movimento black Sim Nossa Às vezes Quando eu estava Lindo do chá Andando lá Os caras vinham E dava fly pra gente Tipo Vai curtir o nosso baile E por incrível que pareça Era um fly da equipe James Brown Que era de um cara Chamado Donizete Que fazia baile Ali no bosque da saúde Em 78 Isso daí E tem esses encontros Então você ia pra lá Depois vinha pra cá Sabe E comprava muita Coisas lá no mapa Nossa Loja de discos Que tinha no centro Cada esquina Tinha uma loja de discos Hoje Alguns salões lá Tipo o Blue Não existe baile Muitos salões de baile Ali viraram Algum virou igreja Tipo o Astro Era o antigo cinema Então Muitas coisas ali No centro A gente passa ali E vê Nossa Aqui eu comprei tal vinil Aqui eu curtia tal baile Então era O centro É nosso também Legal Fala pra nós As suas maiores dificuldades Hoje A dificuldade Ainda tem A questão do preconceito A gente percebe Que existe Uma escravidão Igual falou Uma grande abolicionista Que muitos Não percebem Que são escravos ainda Se percebesse Poderia se libertar O que eu quero dizer Com isso É a questão da mídia A mídia manipulada Que manipula a tua mente Você acha que tá Que tá legal E não tá legal Sabe A gente não tá ainda No mês de comunicação Estamos tentando Mas eu acho que o que tem Dá pra se usar Mas de uma forma Que a gente não seja Tão manipulado Sabe De usar nossos patos Da forma que a gente é Porque assim Falando bem assim Cara Eu sou uma pessoa Que eu não almejo Muita coisa assim A menos que eu Mereça Ter isso aí Mas eu prefiro ganhar Quinhentos reais Num amor Do que mil reais Se viver de joelho Entendeu Então Às vezes assim Ô você dá uma ideia Da hora aí Sabe Mas a ideia é essa É a ideia Que você tem que passar E ser aquele Que você é Sabe Tão bom Você ser original Que é uma palavra Falada E um Sou cuidado Não volta atrás Nessa corrida A gente sabe Que tá tendo As mudanças Hoje no Brasil A política O que você acha Da política No Brasil hoje Porque eu acho assim No início A gente tinha essa coisa De política Tudo igual E tudo é política Acho que nós agora Temos que também Escandar tá Por que não Não é tomar o poder Porque a gente não precisa Tomar o poder de ninguém Nunca precisamos disso Nunca precisamos escravizar ninguém É muito pelo contrário A gente tem a nossa arte A nossa cultura A nossa força A nossa liberdade A nossa vontade Então acho que agora O que eu vejo É que a gente tem que tá lá também Né Mas tem que tá lá Com todo mundo Né Assim Essa é a mudança Não só ficar Que a política É isso ou aquilo Mas também Se você ir lá E ver como é que é o negócio Devido a essa caminhada Sua tanta E a visão Você tem uma visão De estrada Muito grande Né E vem onde vem Resgatando Já vamos chegar Nessa parada Do resgate mesmo Que a música fez Nós estamos na casa Do hip hop De São Bernardo do Campo Daqui a pouco Vamos conhecer O estabelecimento Tudo aqui Você vai mostrar pra nós Como que é A difusão Como que você trabalha Tudo aqui Na casa do hip hop Mas fala pra mim Sobre a cultura A cultura em geral Se ela ajuda Se ela beneficia A casa do hip hop De São Bernardo do Campo Tá Então eu sou aqui De São Bernardo do Campo É 41 anos Que eu moro aqui Sou ex metalúrgico Movimento operário Comecei a trabalhar Com 14 anos 4 anos Trabalhando como soldador Devido as greves Que teve aqui Ou seja A minha história De São Bernardo Desse longo tempo Recebi o título De São Bernardo Desse ano passado Infelizmente Ainda Não temos aquela ajuda Que era pra ter Porque assim Se você faz parte De uma cidade E tem um espaço Cultural Que é do governo Então nada mais justo Do que ele nos ajudar Também Porque não temos condições De ter um espaço Nosso Então aqui ainda Tá difícil ainda Falar pra você Que infelizmente É meio triste Falar isso daí Mas é Tá difícil As coisas daqui Não tá ainda E me diz uma coisa Vocês começaram Toda essa Trajetória Da Casa do Hip Hop Em Diadema E você Hoje trouxe Enraizou Na sua cidade Essa parada Que você até falou Que é É meio difícil Mas como foi lá O início Da Casa do Diadema E depois de sair Foi pro Brasil todo Fala pra nós Isso aí No Diadema Eu fui convidado Aliás Eu já frequentava Diadema Desde a época Dos bares black Lá No Okinawa Xereta Piraporinha A de Casa Grande Ali Vila Rosa E Quando chegou Em 93 Fundamos a Posta de Raul Aqui em São Bernardo Fazer esse trabalho De comunidade De rua De favela De periferia Eventos voltados Pra Campanha do Alimento Ajudar Campanha do Agasalho Época do Frio E tudo E aí a gente fazia Essa conexão Com o Diadema Fazia os encontros No Cayema Antes de ser Casa do Hip Hop O DJ1 Dava a oficina lá Os Gêmeos também O KLJ E E surgiu a ideia De ter uma casa De Hip Hop Só que Em São Bernardo A gente fazia Essas conexões E chegou um momento Que eles me convidaram Pra trabalhar Na casa Fui convidado A ser o primeiro Historiador Assim Da cultura Hip Hop Uma coisa inédita Assim Isso não existia De você ter um registro Como historiador Autodidata De 99 Sim E aí fui convidado A fazer esse trabalho Onde montamos O primeiro acervo A biblioteca Com relação Da cultura negra E Hip Hop Fui pra Portugal Em 2008 Venezuela Duas vezes Justamente Fundar a casa De Hip Hop E Isolumation Então quer dizer Foi muita coisa Que eu fiz Viajei em vários Estados do Brasil A gente Falta um pouco Pra me completar Fora as cartas Que eu recebo E tudo Então a casa De Hip Hop De Diadema É o marco inicial De onde surgiu Foi a casa modelo Onde as pessoas Iam lá Se informar A gente passar Você tem que ter Uma boa equipe Pra trabalhar Como é que faz A casa de Hip Hop É igual um time Uma seleção Cada um joga Na sua posição Então assim Também é a cultura Hip Hop Dentro dos seus elementos Entendeu E como teve esse sonho De idealizar Essa casa de Hip Hop Em São Bernardo do Campo Como começou Como foi Como que foi a ideia Em São Bernardo Tinha esse espaço aqui Então a gente começou A usar Através do Tempo Escola Que pega As crianças De manhã Leva Traz outro E começava A usar o espaço aqui Também atendia Jovens Adolescentes Grávidas E pô Por que que não Ter o nome Em casa de Hip Hop Então ela surgiu Em 2 de agosto De 2013 Com o próprio África Vambata Aqui Batizando a nossa casa E a ideia Foi essa De ter essa casa Pra fomentar também Todas as nossas culturas Não só ter Hip Hop Mas também O pessoal Que quiser usar o espaço Vem, pede Usa Fomos pontos de cultura E temos um som Que às vezes A gente se empresta Pra usar em alguns lugares Entendeu Falando já Da casa do Hip Hop Dentro da casa do Hip Hop Existe um trabalho social Também Que você Nós estávamos falando Para os bastidores E você Fala pra nós Como é que é Esse trabalho Totalmente Aqui a gente tem um espaço Que eu vou mostrar depois Que é uma biblioteca Um aceiro E o trabalho social E o trabalho social Mundial em Porto Alegre Em Porto Alegre em 2013 A gente tem um equilíbrio Às vezes os caras Não aguentam mais Isso no Bratou Às vezes Também até Acontece isso comigo Mas algumas pessoas Vem, meu Mas não para Continua E aí devido Os boicotes Que a gente tem Você vê que em São Paulo Existe uma época Que você tem que fazer A parada lá Se você fosse do centro Tem que ter um CEP Agora O CEP caiu Estão me retomando Eu sou de São Bernardo Sou grande ABC Então eu não sou da capital É incrível Isso daí Para você com só as coisas Então são duas lutas A luta contra o opressor E a luta Aqueles que parece Que é tipo Ah Eu vou perder meu espaço Ninguém perde espaço Se você é original Seu espaço Vem automaticamente E se você perder É porque você não soube Conquistá-lo Correto Então assim Então o social Para mim É isso aí Não é Ajudar 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 Assim Lógico Porque se você ajudar Quem vai ajudar a gente Correto Você vê aí Tipo Quando eles vieram para cá Você pega o italiano Japonês Alemão Montaram empresas E tudo mais E nós 400 anos Cadê Onde nós estamos Deram as favelas Para a gente morar Então temos que nos ajudar Montar empresas também Por que não Vamos montar um supermercado Imaginou Supermercado Black Power É até meio assim Mas não é questão de Por que não podemos ser Também Tipo A questão da camiseta 100% negro Não é que você está Ah está vendo lá Não é nada disso É você está se autoafirmando Que você gosta de você Tipo assim Se você quer amar alguém Se ama primeiro Porque se você não se amar Como que você vai amar outra pessoa Entendeu Então essa questão De muitos relacionamentos Que não deu certo Não calma É tudo psicológico Filosoficamente Também falando Correto Porque o hip hop é isso Então se conhece Que nem o Balconhex fala Também naquela questão A revolução Tudo Revolucionar a sua mente Para depois evoluir E aí sim Você vai saber Qual é a missão Daqui para frente A missão é essa Plano 1 Plano 2 E assim vai Não tem o plano 1 Plano 1 Plano 1 Plano 1 Plano 1 E etc A gente tem vários planos Dizem que temos cinco sentidos Mentira Nós temos vários sentidos A gente tem tanta coisa Para estar passando Hip hop é quatro elementos Dizem que é nove Entra Para mim É muitos elementos Mas esses quatro Que puxa Porque se você for colocar Muitos elementos As pessoas não entendem Os quatro Como é que vai entender Os outros Não é isso Então Vamos ter os quatro E o conhecimento E a sabedoria Que a gente está fazendo Isso agora É isso mesmo É válido Quando a gente Tem o conhecimento E faz a pesquisa E conhece Que o mundo É mundo Por causa de Várias coisas Várias raízes Várias tendências E aí a gente vai Acreditando cada vez mais No conhecimento Do ser humano Da raiz Como que é Essa parceria Da Azul Nation Brasil Com a casa de hip hop De São Bernardo do Campo Então Em 94 Eu mandei uma carta Para a Azul Nation Eu queria conhecer A cultura hip hop Saber como que ela era Como que se iniciou Porque a gente sempre falava Do Bronx Aqui é o Bronx O Zul Nation Ah, fica bombada Eu mandei uma carta Para lá E recebi umas questões Contenta perguntas Questionando algumas coisas E achei muito interessante Porque uma cultura de rua Com todo esse conhecimento Para nós aqui Era Água assim Nossa, tem tudo isso Então eu fui lendo Algumas coisas E aprendendo E essa parceria Ela se dá Da seguinte forma Do conhecimento Eu acho que Só de eles criarem A cultura hip hop Lá E não cobrar nada Da gente Já é Já tá bom Porque imagina Se fosse cobrar Direitos autorais Do nome hip hop Então foi criado Para todo mundo usar Eles falam assim Hip hop é para todo mundo É para o Japão Para a Alemanha Para a Itália Mas só que é o seguinte Ele tem uma história E a história se dá Essa questão que você está falando agora Das etnias Como que foi Tudo mais Aí a gente tem um pai Ou um avô Que ele é um principal de tudo Que se chama James Brown Esse cara Para mim Ele é o B universal da música Porque tem três B Beethoven Brahms E Brown É que comanda É o cara que criou Para mim Criou o som atômico Porque você pega Uma música dele Que tem mais de 40 anos É sucesso até hoje É inédito Então a parceria É dessa amizade Que a gente tem Dos caras chegarem aqui E ver a cultura Por exemplo Na casa de piópito de Diadema Eles iam lá Sem cobrar nada Algumas pessoas chegam Eu quero conhecer a casa de piópito Então a gente leva para lá Troca a vida aqui O Jurassic Five O Harry O Griffith Entre outros Que foram lá Iam mais pela amizade Do que pelo Pelo lado comercial Comercial que eu falo É bom ter o lado comercial Mas entre nós Nós somos família Nós somos irmãos Não irmão Eu vou lá Porque eu sei Do seu trabalho Você representa Conté que As pessoas vêm aqui Por isso mesmo A ajuda de custo É válido Mas sabe da nossa luz Se a gente puder A gente dá mais Lógico Vamos ajudar os nossos É assim que eu sou Então o Bambato Ele vem para cá E assim Ele veio aqui Não cobrou nada Para trocar ideia Para estar no meio da gente A parceria que eu mais tenho É essa É que eles não me pedem nada Não me cobram nada Só cobra que eu faço O meu trabalho Qual é o meu trabalho E no Brau Você tem que ir Nas comunidades Você tem que ajudar As pessoas A nossa estrela Ela brilha Ela é estrela Não, a estrela brilha Mas tem que brilhar Para todos Todo mundo é estrela também Sabe A gente tirar essa coisa De você Sair do gueto E não voltar para o gueto Vamos sair do gueto Vamos levar Os nossos irmãos também Porque a gente quer também Ter uma rua assaltada A gente quer também Ter um cep Arrumar um serviço Eu para mim Arrumar um serviço Eu tenho que dar o cep De outra pessoa A rua de outra pessoa E hoje eu posso Dar o endereço Na minha casa Então eu sempre Que quebrar isso daí Eu vou Uma grande Parada que eu vi Era assim Ah, você conseguiu As finanças E tudo mais Seu povo vai E você fica Não Meu povo vai E eu vou junto com eles Entendeu Porque se esse é o meu povo Eu quero estar junto com eles Então não adianta Só ajudar você Eu quero ajudar meu povo também Até arrepia Então a questão Da africanidade Que o Rupiop Tratou tudo isso Quando você começa A estudar seriamente ele Eu sei que tem muitas etnias Que curtem o Rupiop Mas só uma batalha Só não adianta Uma batalha sem conhecimento Com certeza Todos os guerreiros Vão morrer Então é melhor conhecer Estratégia Por que eu estou falando isso Porque o nome África Bambata Significa comandante Comandante com carinho E o África Bambata É o nome de um guerreiro Do século Zulu Do Guerreiro Zulu Do século XIX Então ele pegou essa questão Dos guerreiros E transformou tudo isso Para o Bronx Zulu Neste Nação Zulu Da África do Sul Para ser grandes guerreiros Que coisa interessante Vamos conhecer o estabelecimento Lá cá Vamos mostrar para nós TV nas ruas TV nas ruas TV nas ruas Transformando e evoluindo Fala para nós Desse espaço aqui Então aqui é uma sala Onde tem algumas reuniões Que a gente se reúne Para alguns projetos Alguns quadros aqui Que foram Feitos Em um projeto Projeto nos céus James Brown E África Bambata Peg dele aqui Acho que é importante mostrar Legal Peg do brother África Bambata Assinado por ele Universal Zulu Neste É isso Acabatando E aqui é a sala do conhecimento Nos lugares que eu Desde o início Desde quando eu comecei A guardar as coisas De preservar a memória Sempre teve sonho De ter isso aqui Em Diadema tinha uma sala Do conhecimento E aqui Isso aqui é original Esse aqui É uma fome Se você já viu isso aqui Já viu isso aqui Dá uma olhada Aqui É o vovô Aqui livros sobre Cultura hip hop E tipo Black music Cultura negra No geral É um acervo Que ele é pequeno Mas grande No conhecimento O que você indicaria Aqui pra pessoal Ler Pega um aí Rapidinho Vamos pegar a questão Do rap Rap e educação Tá vendo aqui Posso pegar também aqui O primeiro livro Aqui ó Isso aqui ó ABC rap Foi lançado aqui São Bernardo em 92 Primeiro livro Aqui estão Um livrinho aqui muito bom A Bíblia do Funk James Brown James Brown Que beleza né Ó Quase mil páginas Legal Muito importante É só se informar Então aqui é um espaço Onde tem pessoal do break Graffiti Vamos girando Vamos girando Vamos girando E assim É multiuso É multiuso Então cada dia você tem Cada dia assim Pode usar um elemento E aqui Nas paredes aqui Há alguns personagens Falei muito sobre eles Que é o nome do conhecimento É James Brown Que você falou ali Doni Von Lara Benita da Silva Leila Gonzalez Alamó Com X Vibico Queen Latif Então é assim né As pessoas que vêm aqui Pra usar o espaço Quando pede Reuniões sobre A questão da mulher Da macho Que teve aí E as crianças Que vêm no tempo escola Aproximadamente Às 50 de manhã 50 da tarde O tempo escola É um outro projeto Que usa o espaço aqui Então hoje Hoje a casa do Hip Hop Tá atendendo Você falou de pessoas Mas quanto na verdade Tão atendendo hoje Não é Quando assim Não vou falar Que tá com aquela frequência E tudo mais Mas a gente Usa o espaço aqui Como pode Legal Dino Tamo chegando no final Queria que você Mandasse um alô Pra rapaziada Como é que faz Pra chegar Informação Telefone Como é que faz Pra chegar Na casa de Hip Hop De São Bernardo do Campo TV na Zula Junto com você Então aqui fica Na Avenida Senador Vergueiro É uns 10 minutos Da Prefeitura De São Bernardo do Campo Que tem uma página No Facebook Casa do Hip Hop De São Bernardo do Campo E é só acessar lá E me procurar Que é fácil Faz King Nubral Pra gente trocar ideia Legal E parceria Como que faz As parcerias Que quiser fazer Uma parceria Com a casa do Hip Hop De São Bernardo do Campo Como que faz Pra entrar em contato Tem e-mail Como é que faz Telefone O e-mail é Se Sobreceria Do que é negativo Transformar em positivo Leia Estude Atualize-se Mas nunca esqueça As suas raízes A luta continua TV nas ruas Poluindo